E aí, galera! Meu nome é Lília, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal LinoLivro. E hoje eu vou fazer cinco indicações de livros que não são tão conhecidos assim. Eu estava andando lá pela minha planilha de leituras, das minhas leituras um pouco mais antigas, bem antes de eu começar a ser essa leitura super voraz que eu sou hoje em dia. Então eu comecei a pesquisar se tinha alguns livros que eu nunca tinha ouvido falar aqui pelo Booktube e que talvez eu tivesse gostado, claro, e que fosse legal trazer como indicação para vocês. E eu separei então cinco deles, que eu acho que foram leituras super legais. Até dei uma repesquisada neles para dar uma relembrada na história e tudo mais, e decidi trazer para vocês conhecerem. E o primeiro livro que eu vou trazer para vocês é De Bar em Bar, da Judith Hosner, que foi lançado em 1975 com o título original de Looking for Mr. Goodman, se eu não me engano. Vou deixar aqui a capinha para vocês. Infelizmente é um livro que eu não tenho mais, mas eu vou contar porquê. Eu acabei adquirindo esse livro em um sebo, eu estava passando na rua assim aleatoriamente, eu estava tendo uma promoção no sebo de livros por um real, e eu acabei passando, 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 e acabei achando esse, que sinceramente só me interessou pela capa, porque a capa é muito bonitinha. E eu acabei comprando e lendo, e gostei demais da história, eu lembro que foi uma experiência super da hora, apesar de o livro não ser assim tão feliz. Mas eu tinha na época, a minha amiga trabalhava, ela ainda trabalha, como professora, e eu lembro de doar para ela, então dar para ela de presente, porque eu achava a história super legal e a personagem principal me lembrava um pouco ela. Então por isso está com ela o livro, e não mais comigo, por isso eu não tenho aqui. Infelizmente também é uma edição que está esgotada, não tem para vender, só nessa versão super antiguinha, então... Ah, que bebo. Mas então sobre o que é essa história? Vai falar ali de uma mulher que ela é professora, ela trabalha numa escola de crianças com necessidades especiais, e ela é super certinha, vem de uma família católica, ela é ruiva, e enfim, a história vai correndo, vai correndo, e você descobre na verdade que ela está vivendo uma vida dupla, porque durante o dia ela é a pessoa certinha, que todo mundo acha perfeita, e de noite ela extravasa todas as suas emoções e as coisas que ela guarda para ela mesma, na forma de sair por aí caçando homens de bar em bar. Eu lembro que ela é uma história super tocante, porque logo no começo você já sabe, se você ler a sinopse, você também vai saber que numa dessas aventuras de procurar homens à noite, ela acaba encontrando infelizmente seu assassino, e é baseada em uma história real de uma professora na década de 70, que foi assassinada, e enfim, todo mundo achava que ela era um modelo de comportamento, e acabaram descobrindo que ela levava essa dupla vida. Mas é muito interessante, porque vai falar um pouco sobre os traumas e problemas psicológicos que ela tinha, tudo que ela tinha reprimido ao longo da vida, por vir de uma família muito... que oprimia um pouco ela, e essa forma de ela ir caçar homens na noite era uma forma de extravasar mesmo tudo o que ela sentia, e infelizmente, né, ela acabou encontrando uma pessoa que era má-intencionada. Sinceramente, eu queria muito reler esse livro, provavelmente vou pedir emprestado para minha amiga de novo no futuro, para entrar em contato com essa história, e relembrar tudo o que foi. Mas foi um achado super sensacional, quem diria que por um real eu não encontraria uma história tão da hora. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que tem um filme, que é chamado Looking for Mr. Goodbar, que, se não me engano, com a Diane Keaton, e com o Richard Gere, ou acho, se não me engano, vou deixar a capinha aqui para vocês darem uma olhada. Eu ainda não assisti, quem sabe até em vez de eu ler de novo, eu assisto o filme para ver se tem aí alguma correlação. Mas é uma história super legal, que vale a pena conhecer. E a segunda indicação que eu trago para vocês, então, é Terra Papagale, que foi lançada em 1997. Eu vou deixar aqui do lado a capinha e o nome dos autores, porque eu nunca lembro de cor, que foi uma leitura que eu acabei fazendo por causa da escola. Foi um dos livros pedidos ao longo do ensino médio. E eu, sinceramente, fui meio assim de má vontade para ler o livro. E foi um livro que é super engraçado, super legal mesmo. Aquele tipo de livro que eu acho que devia ser mais indicado nas escolas para fazer as crianças cada vez, crianças e adolescentes, cada vez gostarem mais da literatura, porque eu ri dele do começo ao fim. Esse é outro exemplo de livro que eu quero muito releer um dia, porque a história já é um pouco perdida na minha cabeça. Mas eu lembro que o protagonista, ele é um cara que cometeu um crime muito grave lá em Portugal. E ele foi condenado à morte. E uma das formas de ele escapar dessa morte, ele conseguiu, então, ir em uma das caravelas, lá para ir para as índias, que acabaram chegando no Brasil. Então, ele vai ficar aqui no Brasil. Eles vão deixar algumas pessoas aqui, meio que para tomar conta, e para voltar a contar o que eles acharam. e, enfim, ele passa alguns anos ali no meio dos índios. E, cara, é muito legal, é muito bacana. É super cheio, assim, tem umas pontarias no meio. E é muito engraçado, muito engraçado mesmo. Eu quero muito releer esse livro, porque foi uma experiência sensacional. Outra indicação que eu trago para vocês, então, dessa vez eu tenho o livro de verdade, que é A Casa da Poeira e dos Sonhos, da Brenda Reed, que foi lançado em 2010, se eu não me engano. Esse foi um livro que foi muito gostosinho. Eu não lembro, sinceramente, onde eu comprei, por que eu comprei, da onde eu tirei essa indicação. Provavelmente foi alguma promoção da Submarino, na época eu comprava bastante da Submarino. E ele vai ser quase que um romance histórico aí, né? Uma ficção histórica, na verdade. E é engraçado, porque quando eu comprei, eu achei que fosse uma coisa bem mais antiga, porque se você ver o vestido da menina, é bem anterior. Mas, na verdade, não. Ele vai se passar em 1936, enfim, ali na década de 30, entre as guerras, e vai se passar numa ilha grega, o que é bem diferente. É legal, porque ela é casada com um cara que viaja bastante, enfim, ele tem algum cargo político, algum cargo de importância no governo. E eles moram em Atenas, e de repente eles decidem mudar. Eu acho que por causa de atar aquela tensão pré-guerra, né? Pré-segunda Guerra Mundial. E eles acabam indo pra uma ilha que chama Creta, onde tem uma casa da família dele. E eles vão pra lá, e decidem meio que reformar. O marido ainda precisa voltar pros negócios, e ela decide ficar. E é muito legal, porque ela vai conhecer uma mulher que mora nessa ilha, que tem dois filhos, que tem uma realidade totalmente diferente da dela, que vive num casamento bem infeliz ali. Elas vão fazer uma amizade nessa... durante esse tempo que ela vai passar na ilha. E também vai ter um outro cara que vai aparecer pra ajudar a reformar a casa pra ela. vai rolar ali um interesse amoroso. Já que ela é casada com um cara que tá sempre viajando, eles não têm lá muito contato. E é uma história muito gostosinha de ler. Eu lembro que foi uma experiência super legal. Sinceramente, também é outro que eu queria fazer uma releitura, porque a cabeça que eu li, ele foi muitos anos atrás. Eu queria saber como eu reagiria com a ele hoje em dia. E pra mim é uma história fora de uma época, uma época mais específica, porque geralmente acontece durante as guerras, e não entre as guerras. E também totalmente fora do círculo normal de guerras na ilha... de uma ilha grega. Então, acho que é super legal. Fica aí a minha indicação. Esse aqui eu sei que tem pra venda na Amazon. Então, menos mal. E agora, um dos meus autores queridíssimos, que eu adoro. Já li tudo que esse homem tem publicado aqui no Brasil. Infelizmente, eu acho que não tem mais. Eu vou dar uma pesquisada, mas se eu não me engano, ele parou de escrever na época que eu tinha pesquisado. Mas enfim, eu vou trazer O Eu Mato, do George Falletti, que é um autor italiano. Esse aqui foi publicado em 2002. E eu li esse livro e eu fiquei simplesmente fanática por esse cara. Confesso que eu comprei totalmente pela capa, porque a capa é muito linda. E esse aqui nem é meu livro original, esse aqui eu comprei num sebo faz um tempo atrás. Eu emprestei esse livro pra todo mundo que quis emprestar ele, porque eu achava ele maravilhoso e queria que todo mundo lesse. E eu acabei emprestando por um amigo que se empresta, dá um fim, né? Faz parte. E eu acho muito engraçado, porque a última vez que eu perguntei pra ele Oi, meu livro, né? Aquele livro, queria meu livro. Ele fala, putz, ele falou pra mim, putz, eu emprestei pra mim o cabeleireiro. E eu não me duvido. Então, ok. Mas o importante é isso aí, literatura pra ser compartilhada. E, enfim, o que essa história vai falar? Vai falar de um cara que é um assassino, um serial killer lá na Itália. que ele tá matando muita gente, inclusive pessoas relacionadas a pessoas muito famosas, o que, né, é um problema com a polícia. E, enfim, vai ser um cara da polícia e um outro investigador correndo atrás dele o livro inteiro. Mas é muito peculiar, porque ele anuncia que vai matar as vítimas dele num programa de rádio. Tem um cara muito famoso que tem um programa de rádio lá. Ele liga anonimamente, começa a conversar com o cara, faz charadas através de um pedaço de música, se eu não me engano, e anuncia que vai matar uma próxima pessoa. E tudo que eles têm de pistas que ligam a ele é que em toda cena do crime tem eu mato escrito na parede com sangue. Então, é super uou, é muito legal, é muito bom mesmo. Eu já não lembro quase nada dessa história, o que é excelente pra mim, porque, apesar de ele ter 500 páginas, porque quando eu for ler vai ser como uma história nova pra mim. Então, ai, eu lembro que foi perfeito quando eu li ele. não sei porque que eu não relia ainda, mas tá entre os que estão na fila, tanto que eu adquiri no Sebo de novo, porque eu queria ter ele. Eu tenho mais dois livros do George Follett aqui na minha estante, que é, deixa eu ler pra vocês, Eu Sou Deus, que é muito bom também, e Memórias de um Vendedor de Mulheres, que também é legal. Enfim, acho muito legal porque foge do círculo Estados Unidos de novo, e vamos ter um thriller na Itália. Enfim, muito bom mesmo, super recomendo. E por último, mas não menos importante, confia em mim, Eu Sou Doutora Ozzy, que foi lançado em 2011 pelo próprio Ozzy, que é muito legal a proposta desse livro aqui. Ele funciona quase como um manual aí de dicas da vida, que eram e-mails. Peraí, agora eu tô na dúvida se é a e-mails. Mentira. Já ia contar mentira, na verdade, não são e-mails, é uma coluna de um jornal em que as pessoas mandavam perguntas, né, pra esse jornal, pro Ozzy, e ele acabava respondendo, e eles postavam. É muito hilário, muito hilário mesmo, porque ele responde as coisas de um jeito muito aleatório. E eu me diverti muito lendo esse livro, eu li esse aqui logo em seguida, depois que eu li a biografia dele. Então, foi muito divertido, e funciona aí quase como um passatempo, porque é um monte de bobagem, quase que um livro de piada. Enfim, é super divertido, acho que é uma leitura bem diferente, porque não tem caráter biográfico, não conta uma história, é só pra você se divertir, passar o tempo também. Se você já é fã do Ozzy, então fica melhor ainda, porque, enfim, ele é muito hilário. Então, galera, por hora é isso, essa foi minha listinha de livros que eu acho que o pessoal não comenta tanto assim aqui no Booktube, ou porque a hype dele já passou faz muito tempo, e na época nem existia o Booktube. Então, eu decidi trazer pra vocês as minhas leituras mais diferentonas aí, lá do começo, quando eu era adolescente ainda. Se vocês gostaram dessa indicação, se vocês já leram algum desses livros, deixa aqui embaixo, comenta o que vocês acharam também. Não se esquece de toda aquela ladainha, se inscrever, compartilhar, nananananana. e a gente se vê, então, amanhã. Tchau, e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.